E aí galera, eu não sei se o microfone tá pegando aqui, sobe a roupa, a minha carona. Gente, é o seguinte, eu tô indo ali no cabeleleiro, cabeleleiro, tem que falar cabeleleiro, hein? Pra ver se ele tá lá pra cortar meu cabelo. Se ele tiver lá pra cortar meu cabelo, vamos fazer um vídeo dele cortando meu cabelo. E eu vou conversar com ele pra vocês saberem quem é. E ele é barateiro, é 10 a 1 ele o corte. E corta muito bem, ok? Se ele tiver lá bem, se ele tiver lá também. Aí eu volte, se ele tiver lá, nós faz o corte. Se ele não tiver, eu volte pra falar que ele não tava, tá bom? Fui, olha a rua. 56 mil pra cá, tá bom. Vai ter tempo pra caramba. Tá fazendo conta do quê? Eu não sei, tudo bem, tá uma história aqui. Ainda porra, eu vou entrar dela aqui. Abaço. Oi, Sérgio. É aí, eu não sei. E aceitou essa porra, chegou a ser. Vamos cortar o cabelo. Você é o cabelereiro da região, da área. Isso. Você pode falar que é 10 a 1? Pode falar, pode falar. Essa tem em particular? Se o cara me dá pra você ser a cor, vai na casa do cara cortar? Eu vou, tá? Mas aí é mais caro, né? É mais caro. É? Um pouquinho só, vamos pegar a contribuição. É, gente, mas é pra quem mora em Bauru, hein? É um camarada meu, mora em Portugal, não adianta. O cara vai lá pra trás, eu tô vendo em Portugal, filho. Você corta o cabelo de... Fazer que nem nos filmes, cara. Você corta o cabelo de branco também, não. É, é mesmo. Nos filmes, os caras têm esse negócio. Que branco, preto, né? É, tá lá pra você, mas bonita. Que caramba. No outro, se você tiver, faz. É, os caras têm essas... Mas como tá o canal? Muitos likes? Muitos likes? Podia tá melhor, né, cara? Deixa eu ver se o negócio fica aí. Não de boa, pode ir. Posso me fazer esse negócio de canal, assim? Então, você faz... Você faz os vídeos e coloca lá, cara. Mas que nem, eu tava vendo, mano. Aí é melhor você fazer, tipo, uns vídeos e colocar no Face primeiro. Aí depois você fazer um canal. Porque no Face você tá ajudando a galera. Aí depois você faz o canal e no Face você fala, Galera, vou fazer meus vídeos no Face, que mais tem um canal do YouTube. Aí o povo vai todo pra lá. Eu fiz um vídeo e coloquei meus vídeos ao mesmo tempo. No Facebook tá com 118 visualizações. No YouTube tá com 25. Nossa, que diferença. A Ramelego fica pendurada no Face o dia inteiro, né? Pô, é o mesmo esquema, viu? Só que você... Tem um baixa, né? Você passa um baixa e pode, tipo, pra... O moicano você pode deixar um pouco mais fechado. Você deixa fino na nuca e aqui em cima você pode deixar mais largo. Mas pode fechar mais aqui em cima. Pô, mais aqui em cima. Só que... Aí eles não perderam nenhum jogo e foram eliminados. Você acredita? Como isso? Chegou nas quartas de final e não era pênalti. Era quem tinha a melhor campanha. Ah! É, classificou quem tinha a melhor campanha. Ah, eu vim roubado isso aí. Porque o certo era disputar nos pênaltis, né? É verdade. Que nem na Copa do Mundo. Você disputa nos pênaltis e segue quem vai ser. Ah, meu. A melhor campanha levou. A melhor campanha levou. Já teve outra categoria que teve a mesma situação e disputou nos pênaltis. Ah, eu vou. Eu acho que foi roubado isso daí. Porque na outra categoria, a melhor campanha era do Foguinho. Aí o Foguinho passava. Pois é, os caras disputaram nos pênaltis. Então, assim... Nossa, eu acho que tinha que disputar nos pênaltis. Eu acho que a regra tinha que ser geral. Só que tem um porém também. Se tá no regulamento e os caras entram no campeonato... Suponhamos, não leu o regulamento e foi pro pau, já era. Tinha que ver isso antes de começar. Como é o regulamento? Se chegar na situação, como é que fica? Pra falar assim, assim, assim. Não, não. Muita aí. Né? Aí você pode cobrar antes. Aí na hora você jogou. As molecadinhas, que nem o Robinson, ficou sabendo que tava fora. Porque na hora que empatou... Falou, vamos lá, vamos lá, vai pros pênaltis, vai e ganha. Não é não? Já tava eliminado. Nossa, pelo menos ele foi decepção pra ele. É. Só ficou sabendo que tava fora depois que acabou o jogo. Ah, não. Passado. Que dó, meu irmão. E o Santos, hein, Serginho. Mas agora acho que ficou essa mudança aí. Vai dar uma ressuscitada. Mas por que que não mandou o cara embora antes, mano? Não, esperou, mudava, já aproveitou. Não ficou a fase da compra empada. É, foi embora. Não dá, não dá, filho. Esperou, achou que o cara tinha gente, chance ainda. Só que ele tem os dois lados, né? Os caras prometem o jogador pro cara. Só que era que o jogador chegou onde, o cara ia embora. Só veio. O cara tava achando um cara bom, não. É, que nem meu irmão falou, as alterações dele estavam tudo furadas. É, então, ele tava achando um cara bom, não dá. E é tudo e outro. É tudo molecado aqui, não fica de nada, não é? Pode crer. O patrocínio, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu, não doeu. Acho que é mais um bom jogador que tem um patrocínio que não é. O jogador dele jogando, não tem o que, não tem o pessoal do Santos. Tem que ganhar o Gabigol, o Gabigol é um cara pra estar no banco, pra ir, enfim. É. Mas quando os caras injetam uma grana, acho que tem que pôr o cara pra jogar, é? Tem que pôr o cara pra jogar. Aí é complicado. Então, mas esse negócio de... Você vai fazer um canal de quê? Ah, é o que pega, né? Olha que cara. Alguém vai reclamando da vida, ela tá reclamando da vida com a santa. Não, a vida tá ruim. Se o cara reclamasse, melhorasse, tudo bem, mas ele não vai melhorar. Não vai melhorar. Né? Então parte com feio a chave. Isso aqui é o Marcelo, vou mostrar o que era parecido. É, ele é Marcelo. Boa. Ele corta a cabelo também? Ele corta a cabelo. Ele corta a cabelo. Agora eu faço a pergunta ao contrário, ele corta a cabelo de preto ou só de branco? Não, esse não, esse corta a cabelo é de preto, né? Ah, né? Ele viu o seu café de branco, não? Ah, entendi. Só branco e amarelo. Fizeram um troco e amarelo. É. Ele corta a cabelo, branco e amarelo. Branco e amarelo. É, igual o... Eu tinha um salão ali no Jaraguá, chamava Beleza Negra. Beleza Negra. E aconteceu isso aí. É? Chegou um banquinho lá, aí foi, Ana, seguiu a cara de negrada. Falou. Isso vai dar certo. Você tá? Uma reunião de alguma parte. Aí ele colocou, uma ira, uma gangue. Aí ele falou, pô, você pode cabelo de... Branco também, ou você não pode dizer não? Tudo. Não, porque a gente corta tudo. E apareceu os cortes. Filho, meu negócio é dinheiro. Senta aí, vamos cortar isso. Eu faço aqui todo dia, mas eu vejo uma pretalhada danada. Aí é foda. Ele tá frio, ele põe no canal dele, sei lá. Ele tem canal? Você vai lá. Ele vê se não pode aparecer, né, Serginho? É, quem sabe. Vai querer aparecer os caras que ganham um fundão. Esse moleque aí, eu acho que ele ganha nem aparecer. Ah, é? Não é isso que você falou que é do projeto, não é? É do projeto. É do projeto, tá aí. Vai tá surto ou o quê? É condicional, só de dinheiro. Ah, então é bom aparecer, pelo menos prova que ele tá trabalhando, né? É, tá trabalhando. Pelo menos agora. É verdade, hein? Pelo menos agora. Ah, precisamos de um videozinho, ele fala que eu vou fazer. Deu duzentas e não sei quantas visualizações. Pois é, moleque. Vai de pá. Não, vai de pé. Não, vai de pé. Não, vai de pé. Você já viu o canal que ia chegar? Ahn? Ahn? Já viu quantas visualizações de achar, viu? Ahn, quantas? Ahn, tô sem ver lá. Ahn, nem sabe. Nem sabe. Quem sabe, quem é que eu vejo? Porque ele tá sem internet. Não dá pra ver o meu negócio. Aí eu vou lá e vejo aí e falo aí, tá vendo? É no Facebook? É no Facebook, né? Porque eu faço algumas lives aí. Eu tenho um monte de fãs que você gosta de live. Vai ver, ele faz. Eu tava fazendo esse dia com a... Da coisa pra mim lá de... Rio de Janeiro. Ahn. Eu tava de... Mas você pode falar isso amanhã, vai ver o video depois, né? Não, 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 não. Não, não, não. Já cansou de você. Ahn? Tá calejado já. Falou, vou deixar você de bom. Ahn, obrigado. Não tá brigando por causa disso, não. Ei, cara, eu... Já brigou demais, mas você viu lá? Não, mas não. Falando sério agora. Tem umas mulheres... As mulheres também... Você faz uma live e as minas... As minas falam coisas que falam pra todo mundo. As mulheres acham que a mina tá dando em cima de você. É mesmo? Assim, ahn... Tipo, a mina vai sair da live. Eu vou embora, beijos. Fala, como assim beijos? Beijo, filho. Todo mundo fala isso daí, ó. Tem. Pensa que tá com romance já, com o negócio. Mas é verdade. É... Uma coisa gravada pra todo mundo, eu acho. Pra todo mundo. Ela acha que... Que tá dando em cima. Tá dando em cima. Então essa dinda aí, ela tava falando assim pra mim. Manso, eu acho que vocês falam diferente, legal. Eu falo, mas como assim tá falando legal? Diferente. Porque elas falam da hora, por exemplo. Ahnão. Porque eles falam maneiro. Maneiro. É maneiro. É maneiro. É da hora. Quando uma coisa é boa, é da hora. É da hora. Na Bahia não é massa? É massa. Então... A gente tá falando assim. Bom, vamos dar o seguinte, então. Vamos jogar na loteria. Quem ganhar primeiro vai levar o outro pra... Pra conhecer o lugar. Pra conhecer o lugar. Pra ver a gira de cada cidade. Pode crer. De cada cidade. De cada cidade. Porque cada cidade é uma gira, né? Aham. Teve umas amigas minha que ela foi pra Minas. E ela chegou vindo lá no chão dela e falava. Pô, demais da porra. Pô, demais da porra. Pô, demais da porra. Pô, demais da porra. Quando que ela tava lá... E o pessoal de... Agora não. Mas antigamente o pessoal... Eles achavam, acho que o pessoal de São Paulo... Era tipo um... Malandro e tal, sabe? Tipo bandido, né? E tinha um moleque lá que ele queria aprender uma gíria. O nome dele é Jorge. Uma bosta, velho. E olha que ele... E olha que ele falava. Ele falava assim. Tudo que você falava, ele falava. Ah, vou na barca. Tudo era ir na barca. Falou? Vou na barca. Achava que tava arregaçando. Ele achava que tava arregaçando. Vou na barca. Vou na barca, mano. Olha, vai sair o seguinte, mano. Vai sair, pegar umas vinhas ali. Ah, vou na barca. Bora, vou tomar uma cerveja no barzinho. Ah, vou na barca. Ei, cara. Ele só falava isso. Mas tinha outro que ficava assim. Só. Só. Ô mano, não sei o que. Só, só. E tipo, eles achavam que tava arregaçando. Tava arregaçando. Tava arregaçando. Tava arregaçando. É que um dia eu cheguei num quartinho lá de diversões que tinha lá. Aí chegou um... Colou um malandro perto de mim. E o meu cara falou assim. Ô mano, você não é daqui não, né mano? Falei, não. Eu sou lá de São Paulo. O quê? Você é da Capita. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ajudou o sol, o Capita. Eu vou na barca. Eu vou na barca. Ei, caramba. Só, só. Vou na barca e só na Capita. Só, só. Aí o cara falava assim. Ele tinha um outro... É, virou uma gíria só, né? É. Vou na barca e só na Capita. É igual... Eu lembrava de uma piada do Bernabé. Que fala que o irmão dele queria ser malandro. De qualquer jeito. Ah, pode crer. Né? É. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Eu lembrava que ele ia lá com um garoto na esquina lá. Viu uma rodinha de gente e falava... Opa! É malandro que tá ali. Vou lá prender. Vou lá prender, né? Aí chegou lá os caras falando. É, mano. Como é que o parangolé é outro? Vidu. Vidu. Manda ver. Sabe tudo. Sabe tudo. Aí a polícia chegou e saiu correndo com a cor e ele foi sozinho lá. Aí... Aí a polícia falou assim. Cê é malandro? Vidu. Ô, seu neguinho do corte. É o neguinho do corte. É o neguinho do corte. É o da condicional, né? Ah, é. Seis horas tem que ir embora no Beisola. É até seis horas. A apelida dele é Beisola? Seis em dez o bom de pato. A apelida dele é Beisola? Beisola. 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 O Beisola da grande família era branco, né? Esse aqui é o Beisola preto. É mesmo. É verdade. O Beisola era o cara que vendia pastel. Você vendia pastel. Vendia pastel. Vendia pastel. Mas ele era demogado. O Beisola? É. Qual dos Beisola? Esse daqui ou o de lá? O branco. 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 Eu lembro que uma vez eu saí com uma mina lá. Eu falava que o cara era um sar, o cara era bom. É isso. Eu saí com uma mina lá, mano, não entendi nada. E você dá uns beijos nela. Ai, sar, ai, sar. Eu falei, nossa, mano, por que você me chama de sal? Não é sal, é sar. É sar. Você tá falando errado. Que sal, mano. Você tá falando errado, não é sal. É sar. Eu fiz uma boa compreendida, caramba. Não é sal, é, é, é sar. É sar. Fala o que é sar. Sar é como uma bebão, não é gostoso, não é? É férias. É, porque o cara fecha a sar. Eu falei, sar, mano. Sar, mano. É, eu lembro. Não é da hora, mano. É logo sar. É, com medo. É sar, o negócio que muito ainda não pode nem comer, né. Não pode nem comer. É, quem tem pressão alta, não pode. Quem tem pressão alta, não pode nem ver. Sal, que já tá desmaiando, já. Não é sar. Aí, a mina, sério. Aí, passou um... Nossa, vamos... Passou um amigo pra minha amiga. O sar é que você não se vê a pressão. É, então. É, pode ser. Isso, sar. É, e ela falava, você arruma lá. Eu sou amigo pra minha amiga, ela achou ele um sarzão. É, que coisa assim. Sarzão. É, mas quando eu cheguei aqui em São Paulo, não tinha o pé de valsa. Pé de valsa. E eu falava assim, ô, vamos lá no pé de valsa. Não é pé de valsa, não é pé de valsa. É, 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 porque o nome já é zoado, né? Mas cara, foi que eu corrigi você direto. É. Porque o pessoal de São Paulo assim, que é da Cáfrica, não tem muita gente. Pode crer. De assim, de interior, né? É. Esse Zé aí. O R, pai, eles falam certinho. Narsa, porca. Nossa, coisa é feia em Bariri, hein? Bariri, lá o cara, os caras puxam o R e lascaram mesmo. Chega a ser quase pior que em Piracicaba. Eu conheci o pessoal de Piracicaba, os cabelereiros de lá, putz, mano, os cabelereiros assim, que os caras, onde você mora? Não dá nem pra imitar, né? Não, não dá, não dá. Não dá nem pra cabelereiros? Não dá nem pra cabelereiros? Você vai se dar o... O... O R forte, não? É. Ixi, o R lá... Predomina, né? Predomina, né? Predomina. De cima só vai tirar alguma coisa ou... Não, não. De boa, deixa assim. Bracicaba. Ah, eu troquei de net agora. Eu não sei. Bracicaba. Onde Bracicaba? Onde Bracicaba? Bracicaba. Bariri. Igual a esse cara, por exemplo. Ele é que só mora assim. Sei que é o jeito que ele fala. Ele... Ele fala tipo Itadier. C. É, tem uns bairros lá que até hoje os caras puxam bastante pro Itadier. É, o que? Eu falo normal. Não, mas o que? Eu falo normal. Eu falo de São Paulo, melhor. É italiano. Ô, Belo, chega mesmo, mano. É, desse jeito, truta. Isso mesmo, truta. Vai, nós, a outra. É isso mesmo, mano. Que nada, Belo. Chega mesmo, cola a porra. Corintiano mesmo. Corintiano nada mesmo. Bona Barca. É italiano, né? Basta assim. Bona Barca. Ih, o italiano é como é esse, ó. Bona Barca, mano. Se diga, Belo, vou pegar o Essar. Pegar aquele Essar. É. Não entra nem pra falar, né? Viva Palmeiras. Qual foi a diferença que o Palmeiras ganhou por aí? Só eles? Ah, começou. Começou. Começou o duelo. Pronto, pronto. Não entra nem pra fazer a final. Mas tem que perguntar qual foi a primeira vez que o Palmeiras ganhou de alguém, né? Coitado que é lá também, né? É mesmo. É que precisa passar, mano. É da merda, hein? É da merda, hein? Ele levou uma rifa do São Paulo. Isso lá. Fora o baile, hein? Fora o baile. Ele é corintiano? Pelo jeito ele é corintiano, né? É, tô. Tá defesando o batulho? É. Cê tá ligando? Lógico, né? Caralho. Ô, louco, mano. Cê é corintiano. Eu não. É o quê? Que time, Sérgio? Santos. Nossa fita mesmo. É nóis, pô. Cê vem junto, tá ligado? Aqui em Bauru tem uma parte de Palmeiras, mano. Aqui em Bauru tem tudo. Mano, aqui mais. Palmeiras tem mais, filho. Não. Tem mais corintiano. Cê é louco. Ô, louco. Você gosta pra que time? Olha a cadeia pra você ver. Você. Nossa. Ó, pega a Cedepêdodo. Nossa grava isso aí, né. Tá gravando. Bota remesto. 3 certistas. No melhor, velho. Não. Aqui está super lotado. Tá super lotado. Quem é a certista, ele? Ele é a certista? Qual é que é a certista? Govão, noho, noho. O senhor comia... Como diria o Palmeiras? Como diria o Palmeiras呢? 4... O senhor tá ligado ali também. É quase umas dietistas. O que é que é a certista? Que pena, Wiicara. Aunque é crackeda do Rio aqui, ó. Não, o cara tem uma corrente, não tá aí tão bem. Não, não é ele tão ruim. Com licença. Pato Venéreo, quatro santistas no meu mundo. Mano, ou entre três, quatro, cinco, seis, sete, o quinto e nove. Quatro santistas, foi um milagre de Deus. Não, milagre não. Isso é uma maioria na fila. Tem na vila isso aí, tem. Só faltava o resto ser tudo pro indiano também, né? Assim, pá. Hã? Não, isso aqui é palmeirense. É o preto e esse palmeirense. Não pode, pode? Não, não me viria. O único palmeirense? O Bauru tá aqui. Esse é certo. Nossa. Os quatro serviços de Bauru, senão nem aqui, ó. Não, quatro não. Um é de fora. Um deve ser de fora da cidade. É. É, esse corintiano tá batendo o finto aí, o Corinthians tá feio e vendeu todos os caras também. Mas nem tem cinco santistas só. Só? É, eu tô lá. É, eu tô lá. É, eu tô lá. Tem mais. E o Alistair. E o Alistair. E o Alistair. Quatro? É, quatro. Tá bom. Por que que você desviou do Maguia? É só eu sou palmeirense, é família. Dá as duas famílias dele. É só ele, cara. Eu não conheço o cara. Só você que é tonto, então, na família? Eu não lutou. É, cara. Eu não lutou. Mas por que, ô? Por que que você foi pro Palmeiras se todo mundo é do Santos? Será? Todo mundo é do Santos, sim. Começou do Santos. Quando que você virou, quando que você virou palmeirense? 23 anos. Não. Mas quem que você via jogar no Palmeiras pra você virar palmeirense? Eu não via. 20 anos. Ah, então... Mas sabe o que acontece? Eu não sei. Esse cara é o caçula. O pai dele... O pai dele é corintiano. O moleque... Nossa. Seu pai é corintiano? E você é palmeirense? O pai não conseguiu segurar aqui. Ah, se acontece agora desse em casa é... É genocídio. Se eu conseguir segurar seu filho pra virar corintiano... Ih, mas Sérgio, deve ser que os corintianos vão ser bozão, que nem se liga na fita dele. Alô? Boa. Opa, que bom, Netão? Oi? E você, corintiano? O policia tá bom agora, hein? Fazendo que eu gosto. O policia... Tá ajudando todos. Os aniversários gostam. Oi? Os aniversários piram. Na situação do Timão. Eu vou ficar até as seis e meia. É que ela passou aqui e me arraxado todo. Beleza, então eu espero ser. Beleza, Netão. Beleza, Netão. Eu espero ser aqui. Falou. Fica com Deus aí. Fica com isso daqui. Ó, tá. Ô, ô. Ô, parmeirencinha aí. Seu pai joga do Corinthians mesmo, tem camisa, assiste o jogo, essas coisas? Não parece, não, viu? Acho que não. Não, não. Vai ser palmeirense. O pai dele é corintiano. Não sei como que pode o melhor desse. Esse é meu filho do... Ah, você é louco. Ô, você precisa que o cara vira palmeirense? Ah, dá licença. Eu dou um pau nele. Não, antes virar o seu palmino, cacete. Vai virar palmeirense. Palmeirense. Ele vai ser campeão, filho. Ele vai ser campeão, filho. Ele vai ser campeão do quê? Você sabe que o palmeiro não é mundial, né? Pô, o cara se tem um moleque a vida inteira, é um moleque... Aí eu chupo mesmo. 50 é um lepinho, mano. Ah, é um título, doutor. Pô, de verdade. Que título é de quê? Eleitor. É, diz que é título mundial de 51. Ah, dá de brincadeira. É título de eleitor. Só se for o 51 do Bar do Bocão. Maravilha. Pera Bela Vista Pô, por que Beissola, não é? Pera Bela Vista? Não, é porque... Tens as lágrimas carnudos. O Beissola... O Beissola, o Beissola... O Beissola não te tinha pastel? Oi. O Beissola não te tinha pastel na minha família? Então, ele também é pasteleiro. Olha o pasteleiro. Pasteleiro. Pasteleiro, vão matar. Pasteleiro. Pandei. O Moreno, sua mãe torce pra que time? Ou ela simpatiza pra algum time? É aquela família, como é que ele fala? Família desregulada Sua mãe é São Paulina? Seu pai é corintiano ou você é parmeirense? Ela torce pro time certo, o São Paulo é o time de menino É o time de mulher, tá certo Não, não, não tem mais uma lembrança do Corinthians Só você que foi o filha negra O cara tá pro meu cabelo e falou certo, o pai não consegue educar os filhos Não, não, não dá certo Mas ele não compra camisa pra você não, seu pai Ah bom, faltava seu pai te dar alguma coisa do Parmeira também Aí não dá Minha filha tinha falado pra mim que ela era corintiana Mas era sempre coisa santíssima de mim E aí a gente não tava mandando de carro Não, ela não tava mandando de carro Ela falou assim, pai, por que você é santista? Eu nasci santista, tipo, inace na pessoa Você vai virar de pôr de grana Não vira, não pensa de virar Eu falo igual você, você nasceu santista Você sempre foi o Romano Santista Aí ela falou assim Aí a tia dela, não, é corintiana Ela foi no lado da tia dela Aí depois ela falou, não pai, eu não sou corintiana não Eu sou santista Eu sou só corintiana Eu sou só corintiana perto dela É Ah, então tá, então Mas por que? Mas como você vai ser corintiana Se desde quando você nasceu Só tem roupa com todos os santos Não fez, não dá certo Aí eu vou, ou se você casar Por favor, você é assim Não fez, não Eu sei que você é você Vai olhar, velho Hã? O lixo, o martelo abre Abre O que é foda Se dá pra não vir nesse horário Sábado e final de semana Pra mim é covid demais Sábado é poeirinha, né cara Sábado é foda Você tá separando aí duas rádios Só no sábado Que eu não vou em nenhuma das duas É O meu colega vai trabalhar na cama mais É Pô, você não tá sabendo que o Silinho Eu sofri um acidente? Não Diz que tá na UTI, cara Sério? Sim, eu vou tirar Um dos donos lá da cama mais Será? É O ligado lá pro regional Hoje o meu Trabalho comigo lá no SEAC Ele é diretora da B87 E tem contato com o Silinho E se que tá montando É acidente de carro Só que não deram mais detalhes pra ele Sabe Se foi grave Se não foi Se tá na UTI Só pra observação Ou o quê Mas disse que A menina que ligou pra ele Pudiu até pra ele Tem que fazer umas orações Um papo Aí não deu mais detalhes Não sabia não Embaçado Esses caras também Entupiram a radios de vocês É Complicado Os caras Embaçado Tem espaço Não pode Tem espaço pra todo mundo Só saber trabalhar certinho Não precisa ninguém Pegar o espaço De ninguém Eu vejo aqui Falando de Duartina Ó caraca Então os caras Tá Vai longe Isso aí mesmo Só Vou na barca, vou na barca vou na barca Vou na barca, vou na barca Vou na barca, vou na barca Vou na barca mano, eu cortei o meu cabelo Vamos lavar agora Vamos lavar o cabelo galera Você que mora em Balvinas, se quiser cortar o cabelo, vem no Léo Vip Cortar com o Serginho, só que é o seguinte Não deixa pra vir sábado, os dias osso não, que você tá lascado É, se não marcar a hora... Você vir nos dias coisados, você tá danado Olha, aqui é 10zão, baratinho hein Ô Serginho, aqui também tem dia que o preço é diferente ou não? Não, não Todo dia é 10zão? Todo dia é 10zão Demorou Todo dia aqui Aqui é pra rapaziada sair bonito mesmo É, pro cara sair coisado Agora se o cara for aqui meio seu madruga, se for Kiko, Kiko, ele corta de graça É É que se não tiver jeito do cara ficar bonito, é de graça Mas sempre tem um jeitinho do Serginho deixar o cara legal Então você nunca vai ficar de graça aqui, você vai ter que morrer com 10zão Tem jeito não Se tiver jeito de ficar bonito, aí ia ficar fácil É, aí ia embaçar Ó, e tem um detalhe, o Serginho é nosso que ele também é santista Demorou né Serginho? Opa, é bicho na fita Eu não fiquei bonito, mas fiquei mais apresentável Né? Isso mesmo, molecote Aí eu já vou pintar minha juba Eu ia pintar onde? Falei, ah, vou lá no Serginho amanhã dar uma rebaixada nesse trem Já era Já era Sim Economiza produto também, porque o cabelo tá mais baixo né É verdade A gente durou uma semaninha a mais Não, mano, é que eu não vim preparado, você não vende gel né Não Tinha um gel lá, entrou um vagabundo desses tempos atrás lá em casa É que o cara levou um monte de coisa Só que só coisa nada a ver Levou roupa, pasta de dente, escova Ai, nossa mano Levou meu gel, eu comprei um gel Sabe esse gel cola que você passa e fica da hora mesmo Aí foi tudo embora, mano O cara levou um cesto de roupa, velho Levou roupa minha da rádio, levou calça Roupa que nem tinha pago, acabaram de pagar ainda Eu ia pegar esse cara, molhar uma calça jeans e bater nele só de calça jeans Pagar mão de ser besta Mano, nem Não, vou passar mais de três Olha, ele ia levando o cestinho do vaso, mano, com o papel higiênico dentro Nossa senhora Esse ladrão Não dá pra acreditar, cara Esse ladrão não, rapaz É, é complicado Esse cara Ou ele tava muito a perigo ou eu tava muito louco Porque ele não sabia o que eu tava fazendo Ah, o que tiver aqui eu vou levar Ah, dá esse cestinho aí Presta o barba cego que tinha lá Que nem eu que não tenho barba que nem você que é grande Que são uns cabelinhos Dá pra passar, presta o barba cego Eu não sei o que que o cara levou É só o trabalho de carregar mesmo, porque Chega lá ele vai ter que jogar fora Vai ter Vai ter Vai ter que vender Ah, meu Deus Igual o tio que eu vou vender uma calça pra mim Olha, a calça tava boiada Acabou de pegar do varal E acabou de vender Ele foi embora? Não, ele queria vender uma calça Uma calça aqui pra te vender, mano, novinha Aí fui ver a calça, tava até pintando água nessa gola ali Ele pegou no varal? Pegou no varal Esses ladrão, esses ladrão da vida Né? Galera, eu vou fechar aqui agora Acabamos, ó Esse daqui é o Serginho, ó Serginho do Léo Vip, Cabinereiro Aqui, esquina da Ezequiel Com a? Presidente Kennedy Presidente Kennedy com o Antônio Alves Ok? Eu vou fechar aqui agora Que nós vamos tirar uma foto Pra me usar de capa pro vídeo E já era Esse é o Serginho Se vocês não conheciam, eu conheço agora É nóis, ó Vem cortar aqui, hein, caramba Vem cortar aqui Demorou Você vai ver o vídeo depois que eu postar, né, Serginho? Pô Vai dar uma hora Vai dar uma hora Só Galera, como vocês viram, deu tudo certo Cortei meu cabelo Tô legal E já era Agora eu vou arrumar o vídeo e postar no canal Beleza? Ficou grande Mas eu vou postar tudo Eu não vou cortar, não, hein Quer dizer Ficou grande Eu postei tudo Ah, deixa quieto, vai Vocês sabem o que eu quis dizer É que eu gravei no final E tô falando como se fosse no começo Fui!